Pessoal, esse cavalo mecânico pertence ao meu amigo Ítalo e ele está aqui agora na JMA Refrigeração Automotiva para instalar o kit de ar-condicionado elétrico no caminhão dele. Ítalo, por que o ar-condicionado elétrico no caminhão? Qual é a vantagem que você viu nisso aí? A vantagem dele é a pernoite, né? Eu não preciso passar a noite com o caminhão ligado, né? Só o fato de que o caminhão não está funcionando o caminhão, custo do diesel, né? E o elétrico ligado na bateria, show! Olha aí, pessoal! Já imaginou tu poder viajar no ar-condicionado e estar pernoitando com o ar-condicionado ligado sem precisar estar com a chave virada do caminhão? Sem estar com o caminhão ligado? Vai te garantir uma viagem confortável e uma merecida noite de descanso, não é isso, Ítalo? Com certeza! Olha, pessoal, e você... É possível! É possível você também ter ar-condicionado elétrico no seu caminhão, sabe aonde? Aqui na JMA Refrigeração Automotiva em Fortaleza! Detalhe importante, detalhe importante é que com o ar-condicionado elétrico, você... Ah, Zé, eu quero saber... Vai descarregar a bateria do caminhão! Não se preocupe não, sabe por quê? Porque aqui no monitor do ar-condicionado tem um mostrador aqui de como está a carga da bateria! Então você vai estar acompanhando, né, Ítalo? Como é que está ali o consumo da bateria? Na hora que você perceber que a bateria vai estar com a carga menor, né, se por um acaso se passar dois, três dias ali utilizando, baixou muita carga, você já vira a chave, dá uma volta ali, carregou, te garante uma noite de sono só com ar-condicionado elétrico, não é isso? Com certeza! Tranquilo! O kit, ele vem completo, com evaporador, condensador e o compressor, tudo no mesmo kit! E ele é adaptável no lugar do climatizador! Instalou, pronto! Está resolvido! A partir de agora, o nosso amigo Ítalo vai poder viajar com mais tranquilidade e ter uma confortável noite de sono com o ar-condicionado ligado, sem precisar estar com o motor do caminhão ligado! Beleza? E olha, esse kit, ele vem completinho e ele é instalado e vendido aqui pela JNA Refrigeração Automotiva em Fortaleza! E você que está me assistindo aí, também pode ter um kit desse no seu caminhão, com apenas R$ 2.000,00 de entrada e o restante em até seis vezes sem juros no cartão crédito! Gostou? Então entre em contato hoje mesmo aqui com a JNA Refrigeração Automotiva e garanta um ar-condicionado elétrico no seu caminhão! e ter uma viagem mais prazerosa e uma confortável noite de sono! JNA Refrigeração Automotiva, venda, instalação e adaptação e conserto de ar-condicionado para caminhões, picapes e automóveis! JNA Refrigeração Automotiva, está valendo com o Zaneto Furtado! Está valendo com o Zaneto Furtado, oferecimento... JNA Refrigeração Automotiva, venda, manutenção, instalação e adaptação de ar-condicionado para carro, picape e caminhão nacional ou importado! E ainda, serviço de recuperação de tanque de combustível com solda de alumínio! Forza a sua concessionária Iveco Caminhões e Ônibus no Ceará! Grupo Cardan Nordeste, VB Caminhões e Transportes, sua satisfação é o nosso negócio! Forte Mola, a força do seu caminhão! E Diesel Peças, aqui qualidade, variedade e preço justo caminham juntos! Evolução Diesel, gerenciamento eletrônico e mecânica em geral é com a Evolução Diesel! Ceará Caminhões, onde você compra caminhão seminovo com cara de novo!